Você sabe quais são as dez principais malandragens do posto para trapacear, para enganar o consumidor? Já começa com a marca. Tem alguns postos que fazem uma marca, que faz lembrar uma importante. Teve um que a marca era 13R, mas era igualzinho ao BR. Pinta das mesmas cores, uniforme do pessoal, mas não é nada daquilo que o motorista pensa. Aí, entra no posto e encontra a bomba baixa. Sabe o que é bomba baixa? Você manda abastecer, aparece lá 40 litros, na verdade só entraram 37, 38 e você paga pelos 40, mas só está levando 37. E a hora que chega a fiscalização ou você pede para conferir, lá do escritório tem um controle remoto, acerta a bomba. Nessa hora ela funciona bonitinho. Mas tem também a gasolina adulterada, ela sai da refinaria de um jeito, chega no posto de outro, porque misturaram solventes e outros componentes que vão prejudicar o seu motor. Isso é a gasolina adulterada. Tem também o posto que coloca mais etanol. O certo do etanol misturado é 27% na gasolina comum, na Premium, 25% só de etanol. Mas a ANP já encontrou 63% de etanol. Você imagina, o motor não vai echear no carro flex, porque ele recebe qualquer proporção de gasolina e álcool. Mas o seu bolso vai echear, porque o consumo vai aumentar, porque o etanol tem menos eficiência energética. Agora você imagina o carro importado que só pode funcionar com gasolina pura e com no máximo aqueles 27%. Você imagina com 60% se esse motor não vai abrir o bico. Além disso, mais água no etanol. O etanol hidratado vendido na bomba, como etanol hidratado, ele tem 8% de água. Mas tem gente que passa para 12%, para 15%, para 16%. Imagina o que vai acontecer com esse motor. Fora isso, tem em alguns postos, os poucos que são desonestos, não são todos, são poucos. O frentista, dedo de ouro, dedinho de ouro, porque ele é capaz de, na hora que você vai puxar a vareta lá e ver o óleo e falar, hum, doutor, essa viscosidade não está boa não, está na hora de trocar. Conversa baboa e dormir. Viscosidade precisa de um aparelho de milhares de dólares para dizer se a viscosidade está certa ou está errada. Outra coisa, madame, seu óleo está pretinho, tem que trocar, não tem que trocar nada. O óleo só é clarinho, transparente quando está novinho. Depois que o motor funciona, ele tem mesmo que ficar pretinho. E o dedo de ouro costuma botar na vareta, na hora de empurrar para puxar e ver o nível, ele põe o dedo e não deixa a vareta chegar lá embaixo. Resultado, vai dizer que ele precisa de óleo, mas não precisa, foi o dedinho de ouro. E aí você leva o carro para trocar o óleo no posto e qual que é a procedência do óleo? Você conferiu a marca, a viscosidade, se está tudo certo? Ninguém sabe de nada. Muito cuidado na hora de trocar o óleo. Ou então vai o frentista e diz, está precisando do líquido aí do radiador, do sistema de arrefecimento e completa sabe com o quê? Com água, não pode, tem que ser com fluido específico. E a nona malandragem qual é? O fluido do freio está baixo, tem que completar o fluido do freio. Não tem, fluido do freio não se completa. Se o fluido estiver baixo, vai na oficina, porque ou está vazando ou tem que trocar os componentes do freio. E a décima malandragem qual é mesmo? Você viajou ou foi para praia, ou da praia você foi para a estrada de terra e leva o carro para uma geral no posto. Aí eles falam, doutor, vou lavar aqui o chassi, sabe com o quê? Com óleo de mamona. Fica tudo pretinho, bonitinho, brilhante, fica mesmo. Só que o óleo de mamona faz ressecar todas as borrachinhas e retentores que tem lá embaixo do carro. Bom, essas são as dez principais malandragens. Eu espero que não existam outras, mas visite sempre. Abasteça sempre, vá sempre com o seu carro no posto de confiança que você conhece, que você já abasteceu e já se utilizou dos seus serviços. Essa que é a grande dica. Você viu esse vídeo do Auto Papo no YouTube? Você lembrou de assinar, de cutucar o sininho para ser notificado dos nossos próximos? Então faça-o, pois você poderá sempre contar com informações de alto interesse para o motorista e para o dono do carro. Mas além do YouTube, nós estamos também no Tik Tok, no Facebook, no Instagram e no no portal autopapo.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!